Boa tarde! É público e notório que quando falamos de sustentabilidade, estamos falando de economizar água, energia e não poluir a natureza, ajudando assim a preservar o planeta para gerações futuras. O que muita gente não sabe é que 97% do lixo produzido no Brasil não é reciclado, e isso está diretamente ligado às mudanças climáticas e ao aquecimento do planeta. A alternativa para isso é a reciclagem, que evita o processo de produção, um dos maiores responsáveis pela emissão dos gases inocentes. Após uma pesquisa, descobrimos que em países como a Itália, as pessoas podem trocar garrafas PET por tíquetes de metrô, e que existem aplicativos feitos com o propósito de auxiliar no descarte correto do lixo, além de um projeto muito legal chamado ThreshBank, que teria o objetivo de trocar o lixo por produtos de uma marca parceira. Então pensamos, o que nós podemos fazer para tornar a reciclagem presente no Brasil? Ao baixar o aplicativo, você poderá se cadastrar como usuário, empresa parceira ou cooperativa. A indústria vende um produto ao usuário, que por sua vez irá juntar seu lixo e descartá-lo na empresa parceira mais próxima, e irá levá-los a uma cooperativa que transformará o lixo em material reciclável, e assim vendê-lo para a indústria. A cooperativa irá pagar a quantia dos reciclados para o Garber, que após ficar com uma quantia para os custos operacionais, distribuirá os vendidos percentuais das empresas. Bom, então aqui vocês podem ver um pouquinho de como seria o nosso aplicativo pelo ponto de vista do mundo lá. Com uma contagem do lixo reciclado na página inicial e uma aba, onde você tem acesso ao seu perfil e, após receber o lixo do usuário, a empresa iria acreditar os seus pontos através de um QR Code. Nós visamos a simplicidade e temos como objetivo atingir um público muito abrangente no público. Na aba da esquerda, nós podemos ver um menu, no qual inclui um fórum com muitas notícias, dicas e eventos voltados para a sua sensibilidade que ocorrem perto de você. E também temos um catálogo com todos os produtos disponíveis para a troca e o seu crédito. Além, logo ali embaixo, nós temos também um mapa, onde mostra a localização das empresas parceiras, te ajudando a achar a mais próxima de você. Hoje, nosso aplicativo se inicia em Porto Alegre, mas pretendemos evoluir e, através de parcerias, expandir cada vez mais. Até 2025, já teremos conquistado toda a América Latina. Está nas nossas mãos o futuro que queremos deixar para o nosso filho. Nós somos o Garbeck.